Também as demandas da Secretaria de Esportes, da Secretaria de Direitos Humanos e também alguns outros temas, Cláudia, como, por exemplo, a segurança alimentar e nutricional, a política de habitação, política sobre drogas, por exemplo. Então, a secretária deve ser questionada durante toda esta tarde sobre os vários temas. É com você, Cláudia. Muito obrigada, Joanita. Você acompanhou, então, Joanita Gontijo falando sobre mais uma audiência, mais uma reunião conjunta do Assembleia Fiscaliza daqui a pouquinho, então. E agora a gente passa a transmitir a reunião ordinária de plenário da tarde desta quarta-feira, que foi aberta pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. Agora o deputado Roberto Andrade lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. ...2019. Às 14 horas e 2 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado professor Irineu, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Braulo Brás, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondente constante do ofício 10, barra 2019, encaminhado no relatório de atividade do primeiro trimestre de 2019, do presidente do Tribunal de Contas e de Ofício. Isso posta, a presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores descritos para o grande expediente. Quando lê a encaminhada, o projeto de lei complementar 11 de 2019, os projetos de leis número 837 a 839 e 842 a 845 de 2019. Os requerimentos 1435, 1452, 1454 a 1480, 1482 e 1484 a 1492 de 2019. E os requerimentos ordinários, números 559 a 561 a 563 de 2019, deixando de receber, nos termos do inciso 4 do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno. O requerimento 1453 de 2019, profeta e discurso, deputado André Quintão, doutor Jean Freire, Burro Engle, Gil Pereira e Betão. A seguir, suscita-se questão de ordem o deputado Ulisses Gomes, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Nesse passo, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião. Convocando os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã às 12, dia 12, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanto-se à reunião. Em discussão, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou a aprovada. Pela ordem, presidente. É regimental. Bem, presidente, hoje nós teremos agora, já iniciado, mais uma etapa do Minas Gerais, fiscaliza Minas Gerais, o programa da Assembleia, a partir da nossa emenda constitucional. E um grande número de deputados e deputadas está presente, terminou agora com o secretário de Planejamento, vai se iniciar com a secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social. E com o plenário esvaziado, não havendo a presença de coro, eu solicito o encerramento de plano da reunião. É regimental, não havendo coro, a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 13, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicado. Levanta-se à reunião. Você acompanhou o primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, encerrando.